Uma adolescente de 16 anos e uma bicicleta foi arremessada por cima de um veículo depois de ser atropelada em um cruzamento em Badibacite. O acidente aconteceu no dia 21 e as imagens são impressionantes, estão circulando nas redes sociais. Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima seguia pela rua José Marques de Mendonça e o motorista de apenas 20 anos via no sentido contrário ao tentar acessar a rua Firmino Baruf. O condutor atropelou a jovem e ela foi arremessada por cima do parabrisa do carro, onde ficou caída no meio da via. Uma mulher que vinha logo atrás acabou ajudando a socorrer a adolescente. Ela foi levada para o pronto-socorro de Badib e depois precisou ser transferida para o hospital de base de São José do Rio Preto com ferimentos leves, onde ela já se encontra bem. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, após o atropelamento, o motorista do carro foi seguido por dois motociclistas que fizeram retornar ao local. Onde ele aguardou a chegada da ambulância e depois foi embora novamente, não aguardando a chegada da polícia militar. Em seguida, ele foi para o UBS e aos policiais ele contou que ao cessar a rua Firmino Baruf, escutou um pequeno barulho, parou o veículo e observou que o parabrisa do seu carro estava trincado, sendo que ficou assustado e foi até a sua residência. Ao chegar em casa, o rapaz falou que foi abordado por dois motociclistas, informando que ele tinha atropelado uma pessoa e assim retornou ao local. Ele disse ainda que não foi comunicado que a polícia militar iria ao local do acidente para registrá-lo e foi, de fato, por isso que foi embora. O caso foi registrado como lesão corporal cuposa na direção do veículo e está sendo investigado pela delegacia da cidade.